Música Ayrton Senna transcende a linha do tempo e inspira pilotos jovens até hoje e algumas estrelas da Stock Car ainda lembram muito bem dos momentos que compartilharam com o ídolo no início das suas carreiras Bom, na verdade eu fazia preparação física com o Nuno Cobra, que era o mesmo preparador físico dele na época eu conheci ele, eu tinha 12, 13 anos de idade, foi em 93 eu conheci ele uma vez eu fui lá, meu sonho era conhecer ele, daí o Nuno Cobra agitou lá um treino na CP USP ali pra gente dar uma corrida a pé, tirei foto, tudo com ele Senna fazia aqueles eventos na fazenda dele e eu fui um dos pilotos convidados pra correr na época eu tinha 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade, na cadetinha, era bem criança assim então foi bem especial, nesse evento eu lembro que Bruno Senna acabou ganhando a corrida eu fui terceiro, fui pro pódio, então tomei banho de champanhe do Ayrton mas o interessante era ele levar todo mundo pra dentro da fazenda fazer com que todo mundo tivesse aquela experiência junto dele então foi um negócio muito bacana, muito marcante pra todos os pilotos que estavam lá todos os pilotos que estavam nas corridas, eles marcam, mostram essas postagens todo ano todo mundo coloca porque é um negócio muito marcante, ficou esse carinho que ele tinha com as crianças lá e com todo mundo era muito bacana no comecinho da carreira do Senna, muito amigo do meu pai, ele ficava ali em casa e eu aproveitava a carona, ele falava, vambora comigo moleque, moleque de férias eu entrava no carro, estilo anos 80, banco da frente, sem cinto de segurança não respeitando o limite de velocidade, até Jacarepaguá e eu passava o dia inteiro dentro do box de Fórmula 1, um baita privilégio dentro do autódromo, comia ali na lanchonete do Jaburo em Jacarepaguá falava com os mecânicos e quando ficava cansado, pra descansar, já que era muito calor e tal eles me botavam sentado dentro de um cockpit de Fórmula 1 e eu ficava ali descansando Super atletas, eles acabam deixando um legado muito grande a gente vê o que vem após deles, no Brasil, pós Senna, vieram muitos pilotos e todos muitos fãs dele, então é um negócio que inspira muito era inacreditável, o cara saia voltando dois minutos sempre saia na classificação, no finalzinho, pra cravar a bola era uma coisa fantástica, assim, a confiança que ele tinha que ele ia conseguir fazer aquela volta rápida e fazer a pole position Ele era o ídolo não só de quem gostava de carro, não só de quem gostava de esporte era o ídolo de todos nós eu costumo dizer que o Ayrton era o Brasil que dava certo a gente acordava domingo de manhã, esperava o Brasil dar certo levantar a nossa bandeirinha e depois a gente ia tocar a nossa vida depois de escutar a musiquinha, o Ayrton mostrava que com trabalho com dedicação e com muito orgulho de ser brasileiro a gente podia vencer lá fora a gente tinha muito orgulho de ganhar e a cada vez que ganhar, demonstrar ao mundo inteiro que eu consegui, eu venci e eu sou brasileiro e eu venci 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 e